Jade Barbosa era uma das esperanças brasileiras nas Olimpíadas de Pequim, mas foi atrapalhada por uma séria contusão no punho. Incertezas, decepções, a ginasta desabafou em entrevista à repórter Mariana Becker. Jade Barbosa, considerada a ginasta mais completa do país, começa o ano pós-olímpico sem salários, com uma lesão grave no pulso e com uma relação estremecida com o órgão que rege o esporte, a Confederação Brasileira. Ainda assim garante que está em paz, feliz e mais madura. Apesar de tudo que está acontecendo, eu estou muito mais feliz aqui no Rio. Como eu disse, eu estou vivendo uma coisa diferente. Eu estou até dando mais valor para o que eu faço, que é a ginástica. Porque antes de tanto treinar não me dava valor, eu só queria mais, 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 mais. Mas agora que realmente eu vi o quanto eu fiz, o quanto eu pude fazer. Jade, você começa um ano tendo que resolver um monte de problemas para poder ficar leve e tranquila. A piscina é um lugar que você gosta de se parecer? Eu sempre tento fazer várias coisas sem ser dentro do ginásio, na verdade. Até mesmo com pessoas ligadas à ginástica, mas fora do ginásio, sem falar de ginástica. Então a gente vem bastante na piscina, bastante na praia, no shopping, tudo que dá para fazer é o topo. O que você tem no punho? Então, eu tenho no punho, assim, o captato. É uma osteonecrose, que de tanto eu ter fratura por estresse, acabou dando nessa necrose. Mostra onde que é. É mais ou menos aqui, eu não sei o que dizer, né? Porque é dentro. E desde janeiro, mais ou menos, começou isso. Porque isso começa de um ano, meio ano para trás. Desde janeiro de 2008. É, em 2008. E aí você foi para as Olimpíadas já machucada? Eu fui para as Olimpíadas machucada, só que eu não sentia muita dor lá, porque eu tomava muito remédio. Então, já não dava nem mais para sentir, assim. Porque na Olimpíada ele não mexia nada, nada. Agora ele já está mexendo. Então, para mim, já é uma vitória. Quem te receitava esse remédio? Era o doutor Mário Namba, que era doutor da seleção brasileira mesmo. E eu não podia pegar outro médico, por exemplo, eu não podia ir ao outro médico. Porque como eu já era menor de idade, eu estava ali presa dentro da casa, dentro do ginásio. Meu pai não podia ficar indo lá, então não tinha como ir ao outro médico. Você sabe da gravidade dessa lesão? O médico te disse. O senhor disse que é bem grave, só que o que acontece, não existe nem estudo para ela ainda. São poucas as pessoas que realmente têm isso. Ele falou que não existe nenhuma operação certa para dizer se vai melhorar mesmo, se vai ajudar, se não vai. Então, eu tenho que pensar bem antes de fazer qualquer coisa no meu ponto. O que que passa pela sua cabeça nessas horas? Você fica aflita? Eu acho que eu fico triste, mas eu ainda não estou muito, porque eu não caio na real ainda, na verdade. Eu estou levando isso meio que sem pensar muito. Então, eu venho para o ginásio, eu treino o que eu tenho que fazer, eu faço, vou para a escola. Vou para a escola, vou para a física, sem pensar na gravidade da lesão, né? Houve uma questão aí sua com a confederação. Você acha que a confederação é responsável, de certa forma, pelo agravamento dessa lesão ou não? Eu acho que se eu estava lá, meu pai assinou o contrato dizendo que quem é responsável por mim, a Liane Martins, não tem muito o que eu falar, né? Se eu estava a cuidado dela, né? Da confederação. Da confederação. Então, eu morava lá, eu estudava lá, eu treinava lá. E você reclamou de dor? Eu sempre reclamei de dor, sempre falava, mas não adianta muito. Em algum momento o seu treinamento foi diferenciado pelo fato da sua lesão? Você treinou menos, você parou de treinar? Eu fiquei, eu acho, duas semanas sem treinar muito o cunho, logo em janeiro. Janeiro, fevereiro, assim. Mas depois eu já... Seleção, sabia que você estava machucada? Claro. Sabia que você estava machucada? Sabia. Vocês vão promover algum processo contra... Então, isso eu não sei te dizer, porque é o meu pai que cuida disso. Eu nem estou me envolvendo muito, porque eu sou ginasta, né? E eu só quero melhorar, só isso que eu quero. Jade, você se sente valorizada? Você acha que o clube e a confederação e a seleção te valorizam? Ah, eu acho que assim, valorizar uma coisa, né? Investir a outra. Eu acho que eles me valorizam, sim. Mas investir, não. É difícil falar, assim. A Jade é respeitada por todo mundo, pelo Flamengo, pela CBG, até fora do país eu já sou valorizada. Só que investir é diferente, né? Então, é meio difícil dizer, assim. O que você imagina de tratamento? O que você vai fazer? Então, meu pai está buscando um tratamento fora, né? Que até o meu médico daqui indicou. Em Miami, uma clínica só de mão. Então, a gente está querendo que a gente vai tentar de tudo, né? Na verdade, eu acho que nessas horas tem que tentar de tudo. Você tem dinheiro para ir para os Estados Unidos fazer esse tratamento? Bom, eu Jade não tenho dinheiro, né? Então, meu pai está querendo ver como ir, né? Porque não adianta eu ficar tirando do meu bolso para pagar tudo, né? Todas as despesas. Você está com salários atrasados no Flamengo. Ou seja, desde que você assinou o contrato com o Flamengo, você já recebeu algum salário? Bom, desde que eu assinou o contrato, não recebi. Mas, como está no contrato, eu não me importo muito, porque eles vão me pagar de qualquer jeito, né? Quantos meses atrasados você está? Um ano. Um ano. E aí você vive do que na Sônia? Ah, eu vivo do que eu juntei, né? Na verdade, na seleção. Os seus salários estão atrasados não só do Flamengo, mas da seleção também? É, porque teve até uma briga do meu pai com o contrato assinador da seleção, que eles só queriam me pagar 350 reais. E é verdade, porque eram 350 reais o salário e o resto eles iam me pagar de propaganda. Então, eu ia fazer propaganda me pagando mil reais, sabe? Assim, propaganda que ia passar depois da Olimpíada, antes da Olimpíada, ia ficar muito tempo na mídia. Então, não valia a pena para eu fazer isso, sabe? Então... O ideal para você era o quê? Receber um salário sem... Um salário, que nem eu recebi, um salário normal. Sem ter que trabalhar. Sem ter que trabalhar. Aí deu um monte de briga, assim, que apareceu... Eu não assinei o contrato, obviamente, porque é 350 reais, porque eu não ganho nada, né? Qual foi a memória que ficou para você, a melhor lembrança das Olimpíadas? Ou não, não seja tão boa, mas o que foi mais marcante para você? Para mim, é que muita gente falou... Não gostou de uma coisa que eu falei, que quando acabou a Olimpíada, eu falei, graças a Deus que acabou. Ninguém entendia o que eu estava passando naquele momento, sabe? Para mim foi difícil, porque eu acabei a competição, eu falei, graças a Deus, eu não aguentava mais. Saiu um peso de cima de mim, assim. Por causa do meu punho, do que eu sofri em Curitiba. Então, quando acabou, eu falei, graças a Deus, porque eu ia voltar para casa, sabe? Não porque eu queria que aquele momento acabasse. Então, isso ficou muito marcado. Você estava fazendo terapia? Você estava fazendo... Estava indo para um psicólogo? É, eu entrei, tenho pouco tempo, até para... Para botar várias coisas que eu sinto, que eu penso, né? Assim, para falar para alguém, né? Porque eu acho que se eu falar tudo para o meu pai, meu pai vai enlouquecer, né? Então, eu acho que tem ajudado bastante, assim. Eu acho que até se eu tivesse feito isso antes da Olimpíada, teria ajudado bastante. Porque é uma maneira... Eu vou falar tudo o que eu sinto. Se eu quiser xingar, se eu quiser falar tudo bem, se eu quiser... Qualquer coisa eu posso falar lá dentro. E aí Eu posso falar tudo bem, se eu quiser... E aí